Paz, rua! Esse é o Ed Show! Seu sucesso no nosso repertório! Hoje eu sonho no meu quarto Esse é o retrato lindo Da parede É toda a saudade Que no peito me invade o amor O grito se adove Tento te falar Mas não sei Como fugir Sem você mudar Onde você se esconde Chega um trabalho Toma um banho e saio à noite Novamente Há de procurar Com medo de dar dor É até o meu mentir Tento te falar Que eu já me decidi Com você É com você que eu vou me ver Essa paixão Eu sou completamente louco Com você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Meu amor Amém Que eu educá-lo Amém Eu tô